Olá, crianças, famílias, toda a turma da educação infantil, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro da Educação Infantil. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu me chamo Rebeca, uso cabelo liso, castanho, na altura dos ombros e tenho também olhos castanhos, pele clara. Estou usando hoje uma blusa vermelha e também uma calça jeans e um tênis cinza. Estou aqui no cenário da Multirio, no estúdio, onde tem objetos decorativos, brinquedos em prateleiras atrás de mim. E aqui do meu lado tem uma menininha, uma boneca com alguns bichinhos do lado. Hum, que bichinhos devem ser esses, hein? Bom, hoje no nosso encontro a gente vai conversar sobre alguns eventos que aconteceram na nossa cidade. A gente chama esse evento de Rio 92 ou Eco 92. Esse evento tem a ver com esses bichinhos, sabe por quê? Porque era um evento que trouxe muitas pessoas no ano de 1992, há muito tempo atrás. Bom, e aí, todas essas pessoas de diversos países, de mais de 100 países, vieram aqui para a nossa cidade, no Rio de Janeiro, para conversar sobre coisas importantes e também para tomar atitudes importantes para a natureza, para cuidar do meio ambiente e dos bichinhos que moram, seja nos rios, nos mares, nas florestas. Bom, a nossa cidade virou então uma referência para a gente, assim, conversar e tomar decisões sobre essas coisas, para a gente cuidar da natureza e do meio ambiente. Bom, passaram-se 10 anos e aí esse encontro aconteceu na África do Sul. Bom, depois aconteceu a Rio mais 10, mas aí aconteceu em outro país, foi na África do Sul. Aí então, aconteceu a Rio mais 20, quando se passaram 20 anos depois da primeira reunião. E aí voltou aqui para o Rio de Janeiro, a Rio mais 20, voltou para a nossa cidade e aí a gente também voltou a conversar sobre esse tema de sustentabilidade. E aí, bom, aconteceu e vai acontecer a Rio mais 30. É, nós já decidimos que isso aí vai acontecer na nossa cidade porque nós somos, afinal, a capital, eu acho que um lugar, assim, bem importante para a gente discutir essas questões ambientais. E o que será que essa bicharada tem a ver então? Bom, tem a ver com história que eu vou contar, que é inspirada nesse livro aqui, ó, A Invasão da Banheira. Esse livro aqui é uma história de Lulu Lima e as ilustrações são de Hélder Galvão. A editora é Mil Caramiolas. Bom, vou colocar aqui o nosso livro, esse livro, e vou começar a contar a história de Juju. Bom, Juju chegou na sua banheira para tomar um banho e aí ela sentiu nas suas perninhas algumas coisas, algumas coisas assim pegajosas passando por ela. Ela se assustou. Bom, adivinha que animalzinho foi aparecer lá? Bom, foi o seu polvinho. Gostaram do seu polvinho? Ele ficou olhando para a Juju e ela perguntou para ele o que, afinal, o polvinho foi parar fazer lá na banheira dela. Aí o polvinho explicou para a Juju. Bom, Juju, eu vim parar aqui na sua banheira porque a minha praia está cheia de sujeira. Hum, aí, bom, ela achava que era uma esponjinha, alguma coisa assim de banho que tinha na banheira dela. Mas ela adorou a visita que ela recebeu naquela banheira. E aí, bom, ela terminou o banho dela e aí, então, ela foi lá para o dia dela e tudo mais. Passou outro dia e ela foi tomar um banho de novo. Só que aí, hum, ela entrou na banheira e sentiu, assim, uma cabeleira passando pelo bracinho dela. Fez até cócegas. Ela ficou pensando que talvez fosse uma esponja, uma coisa para tomar banho de novo. Mas quando ela olhou, hum, era o leão. Um leão. E não era cabelo, não. Era uma juba. Bom, a juba do leão que estava, assim, fazendo cócegas na Juju. Bom, assustou ela e foi quando ela perguntou. Senhor leão, o que o senhor está fazendo aqui? Bom, eu sou o Leonel, respondeu o leão. O Leonel disse para a Juju que, puxa vida, Juju, você não sabe o que aconteceu lá na floresta. Bom, as árvores foram derrubadas e o rio não aguentou. Fiquei sem água para beber porque o rio secou. Aí eu vim aqui na sua banheira para tomar uma aguinha. Pode ser? Porque a Juju ficou assustada. Olhou para o leão e ficou assustada com os seus dentões. Mas ela foi vendo que o leão era todo tranquilinho. Então, acho que não ia dar problema, não. Bom, aí foi assim. Ela foi lá para o seu dia, para a escola dela, até que passou o tempo, no dia seguinte, ela voltou para a banheira dela. E aí, bom, ela encontrou outro bichinho. O bichinho que ela encontrou, você conhece esse bichinho? Bom, eles estavam todos brincando. Juju já estava um pouco contrariada, porque a banheira dela estava com uma bicharada. Mas a bicharada estava brincando com a tromba desse animalzinho. Sabe qual é o animalzinho que eu estou falando que tem uma tromba? Bom, é o elefante. Gente, já não tinha nem espaço para a Juju. Sabe também quem chegou? Bom, a dona coruja. Não tinha mais espaço. A dona coruja também contou que ela estava até sem árvore. Bom, Juju ficou implicada. Ela nem entrou mais na banheira, não tinha mais espaço para ela. Olha só que confusão. Juju, então, foi avaliar a questão. Bom, derrubaram as árvores e aí não tinha mais aonde a dona coruja ficar lá repousada. E as árvores que protegem os rios, bom, fizeram os rios secarem. O leão, o elefante, bom, não tinha mais água para tomar no rio. E o polvinho, poxa, estava com a praia cheia de sujeira. Juju, então, resolveu chamar os amigos para tentar ajudar essa bicharada a voltar para casa. A banheira dela não dava para eles viverem. A banheira não é lugar, né? Aí, foi assim que ela conseguiu. Foi quando Juju tomou uma decisão. Correu para a casa dos seus amigos e explicou a situação. Ela precisava da ajuda de todos para salvar as florestas, o mar e o precioso rio. A vida daqueles bichos estava por um fio. As crianças se uniram e fizeram mutirão. Cataram juntas os lixos da praia e pediram mais educação. Na floresta, cada um chegou com a sua semente, plantaram novas árvores com a ajuda de toda a gente. Vendo isso, o rio se encheu de alegria e correu de uma ponta a outra, repleto de água fria. E aí, sabe o que aconteceu? Bom, a Juju chegou lá na banheira dela e explicou que todo mundo podia voltar, afinal, para a sua casinha. E aí, foi a coruja voando para a sua árvore. E foi o leão lá para as suas florestas. Depois, também foi o elefantinho e o polvinho. Bom, o polvinho voltou para a praia. E a Juju, que voltou a ter a sua banheira toda para ela, pegou seu patinho amarelo de borracha e foi tomar o seu banho na sua banheira. Gostaram dessa história? Hum, essa história. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Agora, vamos conversar sobre outros animais que não apareceram na história. Que tal? Ó, a primeira imagem que eu vou mostrar para você é de uma tartaruga. Você sabe que a tartaruga gosta de comer? Bom, a tartaruga se alimenta de água viva. Mas isso aí, que ela está na boca nessa imagem, não é uma água viva. É uma sacola plástica. Pois é, a tartaruga confunde as coisas que ela vê. Ela não vê igual a gente. Então, ela confunde o saco plástico com a água viva. E acaba passando mal, muito mal. Porque ninguém deve comer plástico, né? Bom, tem outro animalzinho também, que eu vou mostrar para você. Que às vezes também confunde o alimento. É o macaco. Os macacos, eles gostam de comer frutas. Mas aí, às vezes, eles também se confundem. E acaba passando mal quando comem plásticos. Bom, pensando nisso, as pessoas passaram a observar que a gente consome muito plástico, assim, tipo nessas reuniões que tem na nossa cidade. A Rio 92, a Eco 92, a Rio Mais 20. E agora a gente vai conversar sobre isso na Rio Mais 30. Bom, pensando em reduzir a produção de tantas sacolas de plástico, a gente inventou, as pessoas inventaram um jeito, assim, para a gente ir no mercado, que é usando uma sacola ecológica. Que é uma sacola que a gente aproveita, assim, de tecidos, de roupas antigas, que não servem mais para a gente. E aí, você pode usar ela para ir no mercado, na praia, em todos os lugares. Então, eu vou chamar você, então, para a gente fazer uma sacola ecológica com coisas que a gente tem em casa. Vamos lá? Então, crianças, para fazer a nossa sacola ecológica, a gente pode usar, assim, uma camisa, como essa aqui que eu já trouxe para... semi-pronta para vocês. A gente vai precisar, assim, cortar a manga dela aqui, ó. E também a gola. Essa blusa era de um aluno que se chama Rafael e ele cresceu, não cabe mais nele. Aí, ele pegou essa blusa e eu estou fazendo essa blusa aqui para dar para ele, para ele usar de sacola. A sacola ecológica que ele vai poder levar para onde ele quiser. Olha, aí, a manga dela vai ficar parecendo, assim, como se fosse uma camisa regata. Isso aqui vai ser a alça da nossa pulsa. Está vendo? Ele era do maternal 2. E o que a gente vai fazer aqui, ó, na pontinha? A gente vai tirar toda a bainha dela e recortar, ó, aqui as pontinhas e dar um nó nas pontinhas. Ó. Essa atividade, como tem tesoura, precisa ser feita com a ajuda de um adulto. Está combinado? Depois, ó, a criança mesmo pode fazer essa parte aqui, ó, criançada. Vocês vão, ó, pegar cada fitinha dessa aqui, eu mostrei aqui cortando e vai dar dois nós em cada uma delas. Pronto. Agora, para finalizar a nossa bolsa, a gente vai pegar aqui, ó, a alça dela. Está vendo? Vai ser a nossa bolsa. Pode pegar uma fita e fazer um laço bem bonito. Pronto. Aqui, com a ajuda de um adulto, você mesma, criança, consegue fazer esse lacinho, né? Ó. Pronto. Gostaram da nossa bolsa, da nossa sacola ecológica? Pronto. Aí, aqui dentro, ó, você pode colocar alguma coisa para levar. Pronto. O desafio do nosso encontro é você fazer aí uma bolsa ecológica. Você pode também usar já a camiseta pronta, assim, ó. E aí, você também pode usar camisas de adulto para fazer uma sacola maior que tal. Ó, o desafio do nosso encontro está lançado e você também já está convidado para o nosso próximo encontro da educação infantil. Um beijo para você e até mais. Tchau.